Bom, vocês estão vendo esse colar? Tá vendo que ele é de couro, tem um tom mais rústico, envelhecido, pois é. Essa é a moda que vai predominar agora no verão. Mas não só o colar, não só pras mulheres, né gente? Olha só a moda masculina e também feminina, né? Olha só essas pulseiras. Olha que lindas. E sabe qual é o mais legal? Porque são feitas à mão. O artesanato aqui é 100%. Então vale a pena investir nelas pro verão que você vai arrasar. Várias peças feitas à mão, como por exemplo essa moda neve, que é bem recente, que o público jovem acatou de forma decisiva, né? E quem que faz essas peças? São feitas à mão por nós mesmos, o pessoal da Luz e do Sol. E também nós procuramos sempre atender a demanda do cliente. Sendo que a vez em que trazem fotos da internet, nós fabricamos da maneira que eles querem. Quanto tempo mais ou menos demora pra uma peça dessa ficar pronta? Aproximadamente meia hora. E quantas vocês costumam fazer por dia? Cerca de 10. Qual a expectativa de vocês agora, nessa época de verão, com a saída dessas peças? Somos otimistas quanto a isso, pois as pessoas em que resolvem ir à praia querem ter uma vestimenta, um design arrojado, ser um pouco diferente. Isso aí é uma vantagem ter esses complementos, como pulseiras, etc. E agora o filtro também está nessa onda do verão, porque tem os colares e os brincos. Como que funciona? Vocês fazem aqui também, ou vêm de fora? E como que tem sido a saída desses acessórios? Também são produtos, frutos do artesanato. E que o filtro dos sonhos vai muito além disso. Além de ser um adorno para as mulheres usarem como brincos, etc. Também servem para ser usados como enfeite para a casa. Obrigado.